Música Oi pessoas, aqui quem fala é a Christy E tem um pequeno vídeo mostrando como eu sou legal com as pessoas do meu server E foi quando eu e o Master colocamos uns plugins que faziam desaparecer e tal E eles não sabiam Aí eu fiz esse vídeo mostrando um pouquinho do que aconteceu nos primeiros momentos com os plugins E depois eu acabei contando pra eles, agora eles sabem e falam que eu fico brincando de jogos mortais Que eu sou assassina Olha o Knight pulando lá atrás Figurante Aí é só isso, só uma pequena brincadeira Ah, e sobre eu não estar postando muitos vídeos é porque vocês sabem que eu estou com problemas com o meu notebook ainda E falta ainda um pouquinho pra eu pegar meu computador mais uns dias Então eu estou meio que guardando, aguardando Pra quando chegar mesmo meu computador eu postar com a frequência certa de 2 em 2 dias Mas eu estou me virando, as vezes eu tento gravar vídeo e não dá certo Mas eu faço melhor na medida dos possíveis Dos possíveis, nossa Do possível, ignorem Então é isso, fiquem aí um pouquinho com a minha amostra de jogos mortais E pensem bem se vocês querem mesmo jogar comigo Ai, invadi a casa de alguém aqui, não sei de quem que é O Machado Onde você está? É minha ou não é Está muito bonito pra ser do Machado Hã? Nada No, falou que você consegue, mal Do Ramon Estou aqui sobrevivendo na raça Eu estou Toma aí, tio, ir pra minha casa Acho que já estou fazendo um parente aqui, velho Estou fazendo um Machado aqui É Eu estou com a par Ah, acho que eu vou Acho que eu vou sair um pouquinho do server Mas a gente continua conversando aqui Vai na fé Quando é que eu posso matar a Cristo? Daqui a pouco eu já volto Só porque está dando muito travada aqui, meu Minecraft É, só porque eu fiz minha espada de diamante Vai fugir assim já? Tá Pronto Mas vão falando daí como que está o jogo Eu estou com madeira E um Machado Eu estou na minha casa E a minha casa tem diamante no teto Roubaram a minha casa, malditos Como assim você tem diamante no teto, velho? Eita, Herobrine, corre Herobrine Se você quer ir, já sofre, já Corre Vou morar no pântano, velho Não, vou morar no meio da floresta Acabou Esse Herobrine é muito louco Um zumbi que saltita 5 metros e bota fogo em tudo Né, vocês não conseguiram pôr a skin dele normal? Não é porque é só um plugin, não é mod Acho que no plugin não tem muito o que fazer Ele ficou lá pra trás Oh, bosta Ainda bem Como assim você tem medo do Herobrine, velho? Eu já enfrento ele Já começo a pular junto com ele Não faz mal É, oferece um limão pra ele que aí fica quieto Limão é a moeda do nosso server Né Limão? Quem quer limão? Oh, tá difícil que a gente pegue a madeira Mas eu já falei pra vocês não fazer casa de madeira Que o Herobrine bota fogo Eu perdi tanto Ah, já foi já Vai ser de madeira, tô nem vendo Já tá dando trabalho A minha casa não é de madeira Ah, então você fez no chão então Não Peraí, eu vou fazer porta Tô falando stick pistol aqui, velho Stick pistol, ó, a gente tá arrumando Sente só Minha casinha tá bem humilde Caralho, a porta abriu, velho A porta abriu Como é que pode isso? Não dá? Não sei Caralho, fechou agora Eita Deve ser lag no servidor Deve ser lag Deve ser lag Deve ser lag Ele disse que minha casa toda aqui Ô, ô, machado Ai Ô, roubaram meu workbait, velho Sumiu Ah, não, velho Fala com isso Foi um machado aqui Ah, não Ô, tá tão Ô, deve ser lag, velho Por acaso Fiquei Peraí, eu vou fazer workbait Véi, não gostei desse choro Véi É cristo aí Eu tô editando os negócios Ah, mas sabes porquê Sabes porquê que isso pode estar desaparecido, cristo? Ah, não Acho que o cérebro tá meio sobrecarregado, não sei É Ai meu Deus Ô, tem um ghast aqui, velho Ah, eu vou fazer um choro Ah, eu vou fazer um choro Ah, eu vou fazer um choro Eu também levei uma porrada aqui do nada Caralho, eu... Não sei o que aconteceu comigo, velho Machado, velho, cadê você? Eu vou morar com você, velho Não vai nada, então Eu não gosto de ficar sozinho Também vou morar com o machado Machado, velho Machado é nosso herói Vai, tu tem um machado, não esquece disso Véi do céu, velho Eu é seu melhor Eu pensei que vocês não fossem desse tipo, mas... Ah, velho Sabe que uma hora vai ter que... Ui, apareceu uma tocha do nada aqui, meu Tô falando, velho Ô, Cris, esse server tá bom Abriu a porta Ó, tu já sei onde vou morar Vou morar debaixo da terra Nossa, depois eu dou um reset no server Pra ver se tá tendo alguma coisa errada É, melhor Olha, a conta disto ganha uma tocha Tô roubando um baú aqui Eu roubando um baú aqui Não Mata ele Ah, eu acho que o seu servidor Tô a ficar com medo Tô falando, velho Esse servidor é muito estranho Eu quero que a Cris serve do servidor E ela não pode ajudar a gente, né, Cris Já volto É aqui um zombie qualquer, ó, pede-me Tá ligado, aí começa a tocar música aqui Isso, começar a tocar música é o vaso do servidor Eu choro Eu sou do servidor Eu sou do servidor Eu sou do servidor Eu sou do servidor Uma pocha aqui do nada apareceu Eu falo aqui também, apareceu uma tocha Ixi, deve ter uma porrada agora Machado, eu quero morar com você, velho Não vai acontecer nada aqui Porque eu tô no braço Eu tô de boa Eu também Acho eu Que eu tô de boa Véi Como é que se faz pistas? Deixa eu voltar lá pra minha casa Que é mais seguro do que aqui Ah, ô Vai com o ane na cabeça Uma tocha aqui, velho Do nada? Ô, esse lag Só gosta de pôr tocha Uma placa agora É a energia de graça agora Falou É a energia de graça É um plugin no servidor Aparece uma tocha Pra te dar a energia de graça Tipo, se você for pobre Ele te dá uma tocha É Ou se for por aí Ó o outro aí no chat Ei, Knight O que você vai fazer com ele? Ei, Knight Opa Uma tocha Vou lá fora Ei, tá cheio de bicho Volta Ô, tá Ô, velho A placa tá Moá, ha, ha, ha Apareceu aqui uma placa Com o meu nome Seu nome, velho Tô mal aqui Parece ser uma placa De Moá, ha, ha Tipo Moá, ha, ha, ha Pra você também Rirobrine Coloca umas placa Será que Eu vou ser atacado Ai Que grito é isto, meu Ah, não Ah, não É que foi o machado Caiu o pólvora do céu O que é pólvora? É, apareceu pólvora do nada Pólvora ou pólvora? Pólvora? Hã? Pólvora Não sabem o que é pólvora? Sei pólvora, velho E que fosse pólvora? Pra fazer TNT Ai, não, deu uma mensagem no telemóvel O meu sistema Opa Ó, pá O primeiro eu vou pegar pedra aqui Porque eu vou fazer uma casinha de pedra Não, eu tô em pausa Tô a ler mensagens Sai daqui, zombie O que foi o machado, velho? O zombie abriu uma porta? Um creeper? Não, não, na sério Vai morrer Ah, não explodiu Ah, a minha porta bugou E agora? Mas o que que tá acontecendo, hein? Lag Muito lag E? Não sei A minha porta bugou Ah, eu quero ver Eu vou mandar uma cartinha reclamando pro Dr. Massa, hein E aí ver se ele vai atender meus pedidos de lag Pra mandar Que quem mexe com o plugin e essas coisas é ele Eu não sei Vou ter que ir Ter barro sempre, velho Você só vai ver Depois de uma semana Tô banido Vou lá pegar um pouquinho de pedra Ah, não, velho Como um creeper Apareceu Ah, não, tá aqui Cadê? Deixa eu guardar umas coisas É um creeper, velho Tá muito sinistro Não, 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 não Eu quero voltar a fazer pixel artes, Cristi Cara Fazer um creeper de nada aqui Ah, não Não Aqui também? Não Machado, você nem sabe fazer pixel artes Ah, não, é um creeper E aí tem um creeper aqui dentro e tipo, tá fechado minha casa Minha casa é um buraco Não tem caverna Ah, buguei Tijolo aqui Não, não morri Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo 8888 8888 8888 Cara, tô sem comida e só tô com um de coração Não, agora não sei onde é a minha casa Cara, eu vou marcar essa casa aqui no minimap E agora? Mas o que aconteceu, Machado? Não sei, começou a aparecer bicho na minha casa Oh, tá de dia? Um zombie e depois apareceu um creeper Não Não, tá de noite Nossa, eu quero fazer uma casinha ali em cima Eu vou pegar uma Ai, ai Um creeper Não, é pior que Pior que Como Machado falou que A gente ganha eletricidade Até que eu podia ganhar uma Eletricidade de graça aqui embaixo Ai, ai, ai Não Vou explodir outra vez Você é novo bem, velho Morrendo pro creeper Nem eu morro pro creeper Vai ser quase 5 creeper aqui E eu só tô com um de vida aqui Eu não sei agora onde é que é a minha casa Vou ver aqui na Na foto que eu tirei Nossa, ia tirar a foto, velho Então Pra saber as coordenadas Ainda não tem cama Mesmo se tivesse creeper já tinha explodido aquele maldito E aí, ia tirar a foto, velho É só tu baixar um minimap Que é isso? Não gosto de tecnologias É um creeper Não gosto de tecnologias Não gosto de tecnologias Não de vida Não de vida Não de vida Nós sobrevivemos e o Machado morreu Porque senta aqui o Serap da Dar aquelas vidas O que que tá a dar tanta piada? Editar da piada, é? Tá-se a rir do nada, a Cristi? Morte a One Piece A plaquinha aqui, ó Meu Deus Cristi maldita Só porque a minha esquinha é do One Piece É, se fosse ela que tivesse a morrer É um preconceito, velho Se fosse a Cristi que tivesse a morrer Já tinha Mandar tudo ao chão e o caralho Ui Ui Fui teleportado mesmo Quando tava o pé de casa Eu morri De fome E eu voo aí Pro outro mundo Machado, cê tá aqui Ah não, agora eu vou ver onde é que é a minha casa Quem que é esse menino que tá Eu tô vendo aqui no console Tem um tal Tem mais gente online aí de vocês Pergunte pra ele se tá acontecendo isso também Nerd ter tudo Pergunte aí, aí Uou Cara, esse nerd ter tudo deve sofrer bullying, vai Por isso que eu pôs esse nome Cê é, velho Um cara qualquer não Nerd ter tudo Um cara qualquer não colocaria nerd ter tudo Né Machado, peraí, velho Não sei se não, ele não spawn Ah, ele tá me a seguir, maldito Pô láí, Machado Vai embora não Não vai saber onde é que é a minha casa Eu tenho limão Não gosto de limão Limão é a moeda do server Ah não, velho Eu errei, tá de mim Corre, Machado Corre, Machado É o que eu tô fazendo já faz duas horas Sério, Cristian, entro no servidor pra ver o que é que tá a acontecer Eu vou roubar a sua vida Mas se eu entrar eu não vou saber arrumar É uma reservada É coisa do tipo Nossa, Machado, você mora aqui, velho Vê se acontece contigo Ah, tá Ah, já sei pra onde eu vou Vou pra aquela antiga casa da Cristi que ela fez e acabou desistindo Qual delas Ah, que eu vou se a gente conseguiu ir Do nada Tô indo lá também Porque é que tá muito longe Já não sei onde é que é a minha casa Olha comigo Nossa, tem água aqui no meio do nada, velho Ah, ela tá inteira ainda Ah não, uma aranha aqui Ah não, tá Ai, descobri onde é que é a minha casa O maluco do One Piece Ou então não Ou então não Essas casas tá abandonadas, velho Ó, até agora eu tô com uma casa Que dá pra chamar de casa Ai, meu Deus Ai Você morreu Deus É isso que dá a nossa ver Eu vou perder os meus itens, meu Já tô demorando muito a chegar à casa Ô, Machado que dominou essa casa aqui, velho Não, eu já tava no pé de casa Ô, roubei, roubei E agora? Não sei onde é que estou Ah, não Coitado daquele Já se foi Ui, o Creeper tem Cabeça preta Mato outra Eu sou forte Tô se levendo esse lag Ou alguma coisa Uma Uma jaguatirica Então Então vou lá dar um reset no server pra Não, não dá Eu tenho que chegar à casa Pra pegar os meus itens Ui Eita Que é isto? Ah, sei Tô dorgado, tô dorgado Tão fio Quando eu tô a chegar ao pé de casa Sou teleportado Bem Eu já tô indo Já tô indo aí, então Resolver esse problema Teleporta-me pra casa, Christian Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Agora eles já sabem o que acontece E um beijinho E até a próxima Tchau 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 Tchau